Você gosta de floração, de tolúnia, veja só, o oncídio equitante, né? Uma mais lenta que a outra. Daqui a pouco vou apresentar a veio 5 unidades maravilhosas que você não pode perder. Fala galera que gosta de orquídeas, tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental. Hoje temos também 3 espécies aqui de orquídeas de porte pequeno, para quem gosta, né? Maravilhosas, de florações impecáveis, de lindas, né? Uma nova estenhopia, a estenhopia gutulata e também o Aikiki Gold. O Aikiki Gold que tem uma floração muito linda, você não pode perder. Adquira essas orquídeas por esse WhatsApp que está aparecendo aqui em sua tela. Também você pode estar adquirindo pelo Mercado Livre. Os links ficam aqui na descrição desse vídeo. Clicando, você já vai direto para a compra lá no Mercado Livre. Agora vou começar pelas baixinhas, né? De florações lindas. Vou começar pela Blue Boy com Blue Sky. Gente, planta de porte pequeno. Elas crescem e aleijadinha, né? Eu falo assim, ó, tá vendo? Tem gente que pensa que é a folha que quebrou. Não é, essa aqui é da planta mesmo, tá vendo? Ela já cresce assim. Portanto, se você vai receber sua planta aí, Blue Boy com Blue Sky, desse tipo, não foi que quebrou a folha, viu? É porque ela é desse porte mesmo. Blue Boy com Blue Sky tem a floração azulada. Veja que coisa linda. Maravilhosa. A Blue Boy com Blue Sky, gente, está saindo por R$ 64,90, tá bom? Também tem ela lá no Mercado Livre. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, se você gostou, não perca. E temos também a outra baixinha aqui da floração maravilhosa. Essa daqui é a Isabelle Stone. Sucesso de vendas. Veja só que floração incrível. E, gente, essa planta também está saindo por apenas R$ 64,90. Baixinha e de floração incrível. E havia acabado, gente, essa outra também que é de porte pequeno. Brotação nova. Não está muito tolceira, né? Mas já é planta que já está apta para a sua primeira floração. Vou pegar mais uma para você ter uma ideia, tá vendo? Essas brotações novas já pode vir floração, tá vendo? Essa daqui é a RBI Cooper Queen. A Cooper Queen, gente, tem essa floração incrível. Muito linda. Essa flor aí, inclusive, foi eu que tirei essa foto de uma planta desse tamanho aqui. Essa está saindo por R$ 60,00, tá bom? A Cooper Queen está R$ 60,00. Então, aproveite. E agora vamos aqui para as pequenininhas das florações lindíssimas. Gente, veja só. Que floração incrível. Eu vou pegar uma caneta e anotar a numeração. Para aí você anota aí. Essa planta é a número 1, tá vendo? Olha como ela está. Planta muito linda. E, gente, vai sair, cada planta dessa daqui, apenas R$ 35,00, tá bom? São plantinhas pequenas, né? Mas de uma floração espetacular. Agora, veja essa outra aqui. Olha que coisa linda. Deixa eu ver se a câmera foca. Não é linda? Lindíssima. A planta está assim, ó. Essa, gente, vou colocar como número 2, tá bom? Se você interessou, apenas R$ 35,00. Esse oncídio aqui. É um oncídio equitante, né? Ou tolúmia. Número 2. Agora vamos aqui para número 3. Gente, todas têm uma floração, né? É muito diferente. Veja só. Essa daqui, a número 3, já está mais torceirinha, ó. Tá vendo? Isso aqui é capim. Agora, não. É a planta também. Eu tenho umas 3 plantas aqui. Mas o valor é o mesmo. Apenas R$ 35,00 a plantinha, tá bom, gente? Então, se você interessou, gosta desse tipo de orquídea, eu acho, eu particularmente, eu acho muito linda. Então, me chama lá e garanta já a sua. Agora, vamos para a próxima, que também é maravilhosa. Eu trouxe as 5 diferentes uma da outra. Olha essa diferença, tá vendo? Muito linda. Vai como número 4. Apenas R$ 35,00. Presta atenção aí para você saber lá quando for me chamar, né? Pedindo pela numeração. Essa é a número 4. Veja só. Mais uma vez, que coisa linda. Número 4. E, por último, essa maravilha aqui. Essa é a de número 5. Gente, olha que floração diferente, tá vendo? A planta está assim, ó. Interessou? Me chama lá. E garanta já as suas tolunhas. Um sídio equitante. Apenas R$ 35,00. Agora, gente, vamos aqui para essas plantas maravilhosas. Olha como vieram bem encorpadinha, né? Bem cultivadinha na cuia. Esse daqui é a Waikiki Gold. Não sei se você conhece o Waikiki Gold. Tem uma floração amarelada e perfumada. Veja só a floração. Gente, as plantas todas subiram. Mas essa daqui eu consegui num preço incrível. Você não pode perder. Garanta já enquanto tem no estoque. Está por apenas R$ 60,00 essas plantas maravilhosas. Olha que planta. Essa já é de porte maior, né? E elas vão plantadas nessas cuias. Tá bom, gente? Torceirinha e plantada nessas cuias por apenas R$ 60,00. Vou disponibilizar elas também lá no Mercado Livre. O link está aqui na descrição. Só não essas aqui, gente. Essas não vai para o Mercado Livre. Porque eu só vei 5 unidades dela. E por último, vou apresentar a nova Estanhópia que veio, né? A Graveolens acabou rapidinho, gente. Já pedi mais no produtor. Muita gente querendo. E eu consegui essa daqui, que é a Estanhópia gutulata. Veja só a floração da Estanhópia gutulata. A planta adulta já, ó. Já no vaso adequado para a Estanhópia. E ao mesmo preço da Graveolens. Você vai pagar apenas R$ 70,00 nessa planta maravilhosa, ó. Vou disponibilizar essa também lá no Mercado Livre. O link vai ficar aqui na descrição. Se você interessou, garanta já sua Estanhópia gutulata. Ok, galera? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like. Se inscreva aqui no nosso canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.